O que é isso que você quer? A cada quatro segundos alguém tenta o suicídio, sabia? Agora, é interessante, o suicídio é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. Família, filho, olha pra você, preso na sua gaiola emocional, alienado às miserias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas perdas? Você não sabe competir! Eu respeito a sua voz. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Inclusive eu admiro a sua coragem. Coragem? Claro, imagina se jogar nessa altura e esmagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na sua liberdade. Você está sentindo seu coração batendo? Parece que vai esparir o seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser um sítio. Seja algo que você está tendo contigo lá embaixo, tem uma chance, isso não tem os que estão surgindo aqui em cima. O suicídio é um suicídio. O suicídio é um suicídio que é um atraso do outro. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Coragem para os seus amigos Ou seja, os fóricos Seja até pelo sentado Eu sou a ser assim Até com o seu nec Uma vida curada Uma pequena vírgula Para que continue a escrever sua história Mesmo quando o mundo te salva sobre eles